Então pessoal, aqui vai um pequeno tutorial sobre como instalar o Trello, você abre aqui e clica na sua Play Store, isso é apenas um tutorial para celulares Android, então você clica na Play Store, a partir da Play Store você digita Trello com dois L's, pode ver que aparece logo em primeiro lugar ali, é só clicar e mandar instalar. Aqui você pode verificar os comentários e pode perceber que o aplicativo tem boas referências, a instalação é bem rápida, porque esse aplicativo, a base dele está toda na web, então ele só precisa de uma pequena parte local do seu aparelho. Então basta clicar em abrir, ao clicar em abrir aparece a tela do Trello e você pode associar a sua conta do Google, ou se não tiver salvo, se você ainda não tiver conta, você pode cadastrar-se, cadastra e cria qualquer outro e-mail. Eu pessoalmente gosto de deixar o meu usuário padrão do Google, no entanto, esse Trello aí é o meu pessoal, que eu uso bem pouco, na verdade eu uso mais o Trello no trabalho, né? Então todos os meus projetos estão no meu e-mail corporativo. Então você vai aqui em configurações e procura por logout. Então está ali para fazer logout. Então agora eu vou utilizar essa opção aqui, que é nenhuma das alternativas acima. Nessa opção vai aparecer o lugar para você colocar o e-mail. Estou embaçando aqui porque é um e-mail corporativo, né? Então para não gerar nenhum problema, estou deixando aqui embaçada essa parte. Vou fazer uma parte bem rapidinha, eu digito o e-mail e a senha, no qual ao clicar em avançar, ele vai me levar para onde estão todos os meus projetos. Aqui estão todos os meus projetos. Esses primeiros aqui, que estão aqui em cima, tamanho grande, eles são os cards principais, né? Que estão marcados como favoritos. E os demais ficam abaixo. Está ali o nosso que eu criei no site aí, que é para exemplificar, que é a lista supermercado. Onde eu separei o tipo de produto aqui, né? Cama, mesa e banho. Tem também limpeza. Tem a parte da dispensa. Tem o que tem na geladeira. Frutas e legumes. E o que temos para comprar, né? Então, para que a gente faça essa lista funcionar, por exemplo, está faltando presunto. Tira o presunto da lista e coloca ali na lista comprar. Está faltando mais uma coisa aqui, que é o adoçante, por exemplo. Você pega o cartãozinho do adoçante e coloca na lista comprar. Isso tudo vai aparecer ali naqueles três pontinhos, canto superior direito. Você abre e aparecem todas as opções que você pode usar no trelo. E você pode clicar em atividades para ver tudo o que está acontecendo nesse seu projeto, com esse seu board, né? Esse seu quadro. Então, ali tem que eu movi o adoçante da dispensa para comprar. Assim como eu movi também o item presunto, a lista comprar. Aqui, em membros, você pode compartilhar essa lista com outras pessoas. No caso, está compartilhada ali com a Thaís. Então, é isso. É uma lista bem fácil. Evita de você comprar duplicado. Evita de ter maiores dificuldades na hora de fazer seu supermercado. Esse é apenas um exemplo. Obrigado por assistirem até aqui. Se quiser prestigiar o canal, clica no OK aí, faz sua inscrição. Dá uma olhadinha no blog. O blog está começando a ficar interessante. E vamos esperar os próximos episódios. Até lá. Obrigado. E vamos lá.